Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do nosso show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única, ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Para adquirir a sua cartela, você pode entrar em contato com a nossa paróquia através do número do WhatsApp que vai aparecer no vídeo, na sua tela. Você pode adquirir a sua cartela e concorrer ao prêmio de R$ 25.000, ao prêmio de R$ 20.000, ao prêmio de R$ 15.000 e ao prêmio de R$ 10.000. Que Deus abençoe a sua generosidade. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Jesus para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos para meditar a Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para você aquilo que está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículos de 3 a 5. Ouçamos as palavras do livro do Ato dos Apóstolos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho que nós ouvimos do livro do Ato dos Apóstolos, traz para nós o encontro que Saulo, São Paulo, teve com nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, São Paulo não chegou a conhecer pessoalmente Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Ou seja, antes da ascensão de Jesus aos céus, Saulo não o conheceu. Somente ouvia falar. E depois, quando Jesus subiu aos céus, Saulo iniciou uma grande perseguição contra os apóstolos, contra a igreja nascente. Quando Jesus aparece a São Paulo, Jesus fala a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conhecia Jesus, como então ele poderia perseguir a Jesus Cristo? Ora, todo aquele que persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. E qual igreja existia na época de São Paulo? Na época que ele teve este encontro pessoal com Jesus Cristo? Ora, a igreja católica. Não havia uma outra igreja. Não havia uma outra comunidade de pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. O cristianismo era unicamente a igreja católica. E São Paulo perseguia a igreja católica. Ele teve este encontro com Jesus Cristo, este encontro pessoal com Jesus Cristo, este encontro espiritual com Jesus Cristo, para que ele tomasse consciência de que por mais zeloso que ele era acerca da lei mosaica, acerca dos ensinamentos dos profetas, ele precisava progredir na sua fé. Era necessário que ele compreendesse que já estava em vigor a nova e eterna aliança, que é a aliança selada no sangue de Jesus Cristo. E isto também é para nós. Quando a gente olha para alguém que persegue a Santa Igreja Católica, quando a gente olha para alguém que persegue os cristãos, nós precisamos sempre também voltar o nosso olhar para Deus e manifestar a nossa confiança no Senhor. Rezar pela conversão desta pessoa ou pela conversão destes grupos e não simplesmente muitas vezes desejar o mal a eles. São Paulo talvez tenha sido aquele que mais perseguiu a igreja nascente e se tornou o maior de todos os evangelizadores. Dentre os apóstolos, São Paulo é aquele que mais escreveu. A nossa fé talvez pudesse ser conhecida como uma fé paulina, porque os escritos de São Paulo são muito grandiosos, numerosos e de uma qualidade muito grande. Por isso, antes de desejar o mal àqueles que perseguem a Igreja Católica, desejar o mal àqueles que perseguem os cristãos, a exemplo daquilo que Jesus Cristo nos ensinou no alto da cruz, a exemplo daquilo que Santo Estevão nos ensinou quando do seu martírio, nós somos convidados a rezar pela conversão daqueles que perseguem a Igreja de Jesus Cristo. Você já rezou pela conversão daqueles que perseguem a Igreja? Daqueles que falam mal da Igreja? Daqueles que falam mal dos cristãos? Você já rezou para que esta pessoa, a exemplo de Saulo que se transformou em São Paulo, se converta? Talvez ali, naquele núcleo de pessoas que dizem que não tem fé em Deus, que não tem fé em Jesus Cristo, esteja um grande evangelizador. E a sua prece, a sua oração, faz diferença na vida de quem está ainda por viver a conversão. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que a gente sempre pode fazer, é rezar. Rezar pelas pessoas, rezar pelos outros, rezar por todos. Ainda que nós fiquemos numa situação de estar doentes, acamados, ainda assim, na cama, ainda sem poder nos movimentar com toda a destreza de outros tempos, ainda assim nós podemos rezar. Rezar sempre é possível para aqueles que estão vivos. Rezar sempre é possível para nós. Por isso, não desistamos da oração. Não desistamos de pedir ao bom Deus, que assim como Ele fez, propôs, como Ele realizou este encontro com São Paulo, que Ele também realize este encontro pessoal com cada um daqueles irmãos, que às vezes são difíceis, que às vezes falam mal da igreja, que às vezes perseguem a igreja. Vamos rezar, vamos juntar as nossas mãos e rezar, pedir a Deus pela conversão do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.